A preocupação do técnico já, mas justamente essa marcação muito recuada que está trazendo o São Paulo para o campo do Flamengo. Paulo Miranda levantou para o Luiz Fabiano de cabeça, olha a chance do São Paulo, Luiz Fabiano tenta o giro, tenta bater para o gol, Elias é pênalti. Elias derrubando, Luiz Fabiano é pênalti a favor do São Paulo. Vamos ver de novo o lance. Luiz Fabiano na jogada com Elias. Renato Marcília. Foi travado na perna de apoio. Muito claro. Por um outro ângulo para você aqui na Globo. Na hora que ele vai, olha, ele levanta, olha ali. Rogério Senni partiu, é pênalti, Rogério bateu. Gol! É do São Paulo, Rogério Senni. Rogério vibra muito, ele falta marcar de pênalti. Bateu bem, bateu no cantinho. Paulo Vitor foi muito bem para a bola. André Santos, de calcanhar, acabou presenteando o ganso. E lá vem o Ademilson, bateu para o gol. Gol! Gol! É do São Paulo, Ademilson! No vacilo do André Santos, canso, achou o Ademilson na cara do gol. O São Paulo faz o segundo. Foi preciso o chute de primeira. Paulo Vitor saltou e não achou. O São Paulo faz 2 a 0 em Itu. O São Paulo faz 2 a 0 em Itu.